Muitos têm me perguntado sobre a acerola, como que pode fazer assim uma muda de acerola. Então aqui ó, vou mostrar para vocês aqui, eu estou com um galho de acerola aqui na mão, um galho aqui de acerola, e aí eu vou partir os pedaços dele aqui, fazer umas estacas e nós vamos plantar a estaquia da acerola. Deixa eu cortar aqui, preparar. E aí nós vamos colocar no vaso aqui, para ela poder enraizar aqui. Faz assim. E vamos colocar aqui na terra adubada, somente a terra com adubo. A gente vai colocar ele aqui ó. Aqui tem outro. Agora nós vamos tirar essas folhas fora. Tirar todas essas folhas dele. Aí, deixar somente dois pedacinhos de folha na parte de cima dele aqui ó. Já dou duas folhinhas, metadinha de folha em cima, e aqui nós vamos levar ele para poder enraizar. Então aqui eu vou dar uma descascada no pezinho dele, pouquinha coisa também. Só uma raspadinha no pé. Aqui ó. E vamos colocar no vaso aqui também. E nós vamos deixar para cima, aqui somente uns três dedos de galho. Seria aqui uns sete centímetros, né? Uma média de sete centímetros só de galho aqui para cima. Não precisa deixar aquele galho muito comprido, porque ele vai desidratar e vai morrer. Então tem que ser o galho pequeno mesmo. Aí um galho desse aqui, por exemplo, um galhinho desse aqui, ele tem mais ou menos aqui uma média de... Tem aqui uns 12 centímetros de comprimento. 12 centímetros. Então a gente vai descasca, aliás, tira as folhas, né? E deixa sempre nessa parte aqui de baixo, essa parte de baixo dele aqui ó. Quando tirar as folhas, a gente deixa aqui um, onde tem sempre esse encontro de galho dele, que é essa bifurcaçãozinha, que ele enraiza muito aqui nesse ponto. Então nós vamos preparar esse aqui também. Aí tem uma descascadinha nele também. Agora nós vamos também tirar as outras folhas aqui, que estão nessas outras partes. Outra parte aqui. Sobrar duas folhinhas, nós vamos cortar e deixar a terça parte de uma... Terça ou quarta, conforme a folha, até a quarta parte só. Aqui ó, vamos deixar só isso aqui ó. De folha nele. E vamos fazer o mesmo sistema. Aí dá uma descascadinha no pé. E colocar no vaso aqui. Deixar só uns 5 centímetros. Máximo 7 centímetros pra cima. Bom é 5 centímetros. 5, 6 centímetros aqui fora da terra. Então é isso aí. Nós vamos plantar todo ele assim. E depois vamos ver o resultado desse trabalho. Então esse aqui é o galho da acerola. É. Da planta acerola. Aí ó. É uma estaquiazinha de acerola que nós estamos deixando aqui. Então como eu tenho aqui, vou deixar as estacas de tudo de um jeito. Agora é só molhar bem molhado. Molhar bem molhado agora. E manter ele na sombra. Manter na sombra até que ele enraize e comece a soltar os brotos aqui. Esse aqui. Tá aí. Agora que eu vou mostrar pra vocês aqui. Como que tá no saquinho. Vem. Vem como é que ele já está. Ele tá aqui não faz muito tempo não. Tá. E eu não vou tirar ele. Pra mostrar a raiz. Porque senão eu só vou perder essa muda aqui. E como ela tem um colega que encomendou essa mudinha. Eu vou doar pra ele essa muda aqui. Que ele quer manter ela num vaso. Então se eu tirar. Como a raiz tá começando. Então eu posso perder a muda. Mas é isso aqui ó. Ele enraiza. Vendo aqui ó. Tá num saquinho. Eu já pus num saquinho que é pra ele levar. Então tá aí ó. Então essa é a cerola. Não é difícil. A cerola também. Ela enraiza. Também fácil. Basta você ter os cuidados. Essenciais. Né. Uma terrazinha bem adubada. Manter sempre num lugar de sombra. Sombreado. Manter a terra úmida. Não encharcada. Manter úmida. Se você quiser pode pôr um substratozinho por cima da terra. Pode pôr um pouquinho de areia. Se você quiser fazer isso aqui ó. É. Aí você pode colocar um pouco de areia assim por cima também é bom. Né. Aí. Tá aí ó. Pode fazer isso aí. E manter úmido aí que daqui ele vai mais ou menos 30, 40 dias. A faixa de 30, 40 dias. Aí você vai ter já seu pezinho de cerola já brotando e enraizado.